Pedro Henrique, que recebe essa aliança e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está chegando o grande momento. Que este buquê te proporcione ainda mais alegria. Obrigada por me tornar o homem mais completo e realizado. Muito obrigada. Te amo. Sua paixão. In an endless sea of faces, yours is the only one I've been chasing. Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.